Vocês lembram da sensação que foi ver o Titã Colossal do outro lado da muralha? Todo aquele sentimento de medo por ver um ser humanoide gigantesco maior do que as próprias muralhas te observando lá de cima? Bom, se isso já parecia assustador, como você reagiria se visse outras coisas mais assustadoras do que um gigante com aparência de humano do outro lado dos muros? Algo como uma mariposa gigante ou um dragão de três cabeças? Pra quem é fã, já deve ter entendido que estamos falando de alguns dos monstros do Monstroverso. E é exatamente isso que vamos fazer aqui hoje. Reunir alguns dos gigantes mais conhecidos do Monstroverso e compará-los com a muralha de Attack on Titan. Nos últimos vídeos onde reunimos gigantes de outros animes e comparamos eles com as muralhas, notamos que vocês sugeriram nos comentários vários monstros que pertenciam ao Monstroverso. Por isso, pra atender aos pedidos de vocês, decidimos mudar um pouco essa série de vídeos. E com isso, dedicamos um vídeo inteiro pra falar só dos monstros criados pela Legendary Pictures, a empresa responsável pelo Monstroverso. Todo o resto vai continuar como sempre. Falamos especificamente sobre o monstro, comparamos o seu tamanho com a muralha e imaginamos como seria se Parades fosse invadida por esse monstro. Então, antes da gente começar, já pode ir deixando seu F nos comentários, pelo povo eudiano, porque infelizmente, esses monstros são tão fortes que é praticamente certeza que todo o povo das muralhas seria dizimado por eles, já que os eudianos não têm nenhuma tecnologia como a da empresa monarca pra conter esse tipo de ameaça. Provavelmente, a única chance que eles teriam de se proteger desses monstros seria se o Levi fosse bem mais forte do que ele já é. E só tem uma forma de fazer isso, que é fortalecendo o Ackerman com a força do seu Ultralike e da inscrição aqui no canal. Então, bora todo mundo deixar o Ultralike e já ativar o sininho das notificações pros eudianos terem, pelo menos, uma chancezinha de vitória. Ah, e dependendo de como vocês reagirem a esse vídeo, pode ser até que a gente traga mais vídeos do Monstroverso aqui no canal, hein? Dito isso, bora ver esses monstrengos! Mothra A Mothra, conhecida como a Rainha dos Monstros, é basicamente uma mariposa gigante. Ela se mostrou ser muito dócil e não costuma fazer mal a ninguém. A menos que seja provocada. É dito, inclusive, que a Mothra foi a responsável por defender o planeta Terra num passado remoto e foi reverenciada como uma deusa pelas civilizações humanas antigas. O monstro mariposa mostrou ter diferentes poderes em cada uma de suas encarnações, tendo habilidades psíquicas pra se comunicar, capacidade de disparar raios de suas antenas e também possui pinças na ponta das suas patas e um ferrão venenoso em sua cauda, que são suas armas mais letais. Mas caso ela não queira lutar, ela pode muito bem conter os movimentos de um inimigo ao disparar uma espécie de seda da cauda, ou ela pode simplesmente gerar um escudo refletor capaz de refletir ataques disparados contra ela. Quanto ao seu tamanho, a mariposa é bem pequena se comparada aos outros monstros. No filme Godzilla 2, Rei dos Monstros, ela tinha apenas 16 metros de altura. Mas quando ela abre as suas asas, aí a coisa muda. Se estiverem completamente abertas, as asas chegam a 245 metros de extensão, o que já é muito maior do que a maioria dos monstros no monstroverso. E claro, ela pode voar. Por isso, ela ia ficar muito acima do que 16 metros e seria vista por parades inteira quando estivesse sobrevoando a ilha. Como ela é possivelmente o monstro mais pacífico do monstroverso, ela não atacaria o povo das muralhas assim do nada. Mas ela poderia muito bem adotar um comportamento mais hostil caso fosse atacada primeiro e se sentisse ameaçada. Com suas enormes e poderosas asas, a Mothra poderia facilmente gerar vendavais devastadores com força o suficiente para jogar os Titan Shifters para bem longe, ou até destruir casas inteiras só com a força do vento. E como o povo de Aldia não teria tecnologia para lidar com uma ameaça voadora dessas, a menos que exista o Titã Mata Moscas, a Mothra seria um grande problema para as muralhas. Rodan Também conhecido como Demônio do Fogo, Rodan é um Titã alado semelhante a um Pterossauro. Ele possui uma pele muito dura e resistente, capaz até mesmo de suportar a rajada atômica do Godzilla e o bombardeiro de caças militares. Além disso, Rodan possui um sistema de combustão interna de magma que flui por todo o seu corpo, o que dá a ele extrema tolerância a coisas como fogo ou lava. Assim como suas habilidades de fogo, o monstro é bem esquentadinho quanto a sua personalidade. Com exceção do monstro alfa, Rodan ataca qualquer coisa que chegue perto dele, sem discriminação. Seu tamanho gigantesco, combinado com a alta temperatura do seu corpo, torna ele capaz de destruir cidades inteiras apenas com os ventos e ondas de choque produzidas quando ele passa voando. E se algo não for destruído com o vento forte, com certeza vai ser queimado por causa da alta temperatura dos vendavais gerados. Vulcões entram em erupção só de ele estar próximo deles. Rodan também pode voar em velocidades supersônicas e ainda é extremamente ágil durante o voo. Com isso, além de conseguir superar a velocidade de caças, ele consegue realizar manobras complexas no ar para destruir as aeronaves. Agora, quanto a sua altura, ele tem 47 metros, ainda é um pouco menor que a muralha, que tem 50 metros. Mas quando ele abre as suas asas, Rodan consegue chegar a 265 metros de envergadura. Não dá nem para medir o estrago que esse monstro causaria em parades, né? Só de sobrevoar a ilha, talvez um distrito inteiro fosse apagado do mapa em questão de segundos. Depois de várias investidas sobre a ilha, dificilmente sobraria alguém para contar a história. E caso restasse algum Titan Shifter ainda vivo, ele poderia acabar com o combate facilmente usando as suas garras e bicos, que são suas principais formas de ataque. Rainha Muto Os Muto são parasitas antigos que vêm da mesma era e ecossistema do Godzilla. E assim como o Lagartão, eles também se alimentam de radiação. Porém, diferente do Godzilla, que se adaptou para viver no fundo do oceano e se alimentar da radiação natural do planeta, os mútuos são ativamente levados às fontes de radiação criadas pelo homem, como ogivas nucleares e usinas de energia nuclear. Eles variam de tamanho e aparência, dependendo do sexo do monstro, onde as fêmeas são maiores e um pouco diferentes se comparadas aos machos. Sendo parasitas pré-históricos, seus únicos objetivos são consumir radiação e se reproduzir. Usar uma bomba nuclear contra esses parasitas é a pior decisão que alguém pode tomar na sua vida, já que além de não causar quase nada de dano neles, também vai fortificá-los. Além da manipulação de radiação, as principais armas dos Muto são a geração de pulsos eletromagnéticos e suas garras e mandíbula, que são resistentes o suficiente para destruir navios ou construções facilmente. Um Muto apelidado de Rainha Muto apareceu no filme Godzilla II, Rei dos Monstros. Ela possuía enormes protuberâncias saindo das suas costas, que é a sua marca registrada, além de contar com aproximadamente 91 metros de altura, o que é quase o dobro do tamanho das muralhas. Imagina para os Eldianos presenciando uma coisa dessas observando do outro lado dos muros. Eles superariam rapidinho o trauma deixado pelo Titã Colossal. Por ser um monstro mais animalesco e feroz do que os outros, o Muto Rainha não hesitaria, se fosse preciso, destruir Paradis inteira. E não seria problema nenhum para ela passar por cima das muralhas ou até destruí-las, se fosse necessário. Nem mesmo os colossais dentro delas seriam poupados. E a menos que o monstro fosse atraído para outro local por uma grande concentração de radiação ou por algum Titã original, Paradis estaria em sérios apuros. Metuzelã Esse é supostamente o monstro mais antigo de todos os que existem no monstroverso. Ele é uma gigantesca criatura híbrida de animal, planta e rocha que possui um par de chifres e uma boca com grandes dentes afiados. Ele tem capacidade de hibernar por milênios e ao fazer isso, seu corpo se molda com o ambiente. Montanhas e florestas inteiras podem surgir sobre ele. E assim que ele desperta, ele praticamente carrega um bioma inteiro nas costas. Por ser um monstro que passa a maior parte da vida hibernando, ele naturalmente é um ser inofensivo e não causaria mal a ninguém em circunstâncias normais. Além de poder se camuflar no ambiente como se fosse uma montanha, Metuzelã possui um corpo extremamente durável por conta da sua estrutura corporal. Então caso ele receba ataques inimigos, o seu corpo teria uma boa resistência para suportar os impactos, já que ele também conta com uma camada protetora natural de milhares de anos. Como ele não tem nenhum tipo de poder especial, ele compensa isso com sua força esmagadora e seus poderosos chifres para infringir uma grande quantidade de dano e destruição. Sua altura até os ombros chega a uns 98 metros, mas esse é o seu tamanho sem contar todas as várias camadas de montanhas e florestas nas suas costas. Com elas, o monstro pode ficar ainda maior. Como ele é um monstro naturalmente manso, Metuzelã não representaria nenhuma ameaça para as muralhas e dificilmente se voltaria contra o povo eldiano. No entanto, como todos os outros monstros, ele pode ser influenciado por um alfa para ser malicioso e destrutivo. E se por acaso isso acontecesse e as muralhas estivessem em seu caminho, para passar por esse obstáculo, eu imagino que ele faria uma investida igual a de um touro bravo em uma tourada. Ele fixaria seu alvo, pegaria uma certa distância e correria a toda velocidade para cima das muralhas. O resultado seria apenas um, um rombo dezenas de vezes maior do que o causado pelo titã colossal, titãs das muralhas desmembrados no chão e um rastro de destruição sem igual por todo o caminho que o monstro tomou na ilha. Kong 2021 Vamos falar agora do macaco mais famoso dos cinemas, o King Kong. Ele não tem muito segredo, podemos dizer que ele é basicamente um gorila gigantesco. Kong é possivelmente o monstro mais inteligente do monstroverso, graças ao seu cérebro de primata. Seu povo um dia teve habilidades em construção de estruturas, como moradias e outras coisas, e até mesmo organização social de costumes, tradições e por aí vai. Ele é capaz de entender algumas falas humanas, determinar padrões de ataques dos seus oponentes e até utilizar armas durante o combate, como o machado que ele usou na sua luta contra o Godzilla. Kong também pode ser considerado um dos monstros mais ágeis e eficientes no combate corpo a corpo, já que o seu porte físico permite que ele se esquive de golpes facilmente e também consiga acertar ataques mais certeiros em seus inimigos. E apesar da sua altura gigantesca, ele é incrivelmente ágil e consegue se segurar em prédios sem nenhum problema, o que ajuda ainda mais na sua mobilidade. Além disso, Kong já demonstrou ter uma resistência e durabilidade suficientes para aguentar impactos de mísseis e ainda lutar e suportar ataques de vários outros monstros. No seu filme mais recente, o macaco gigante chegou aos seus incríveis 103 metros de altura, o maior tamanho do gorila nos cinemas até então. Se o bestial do Zeke já era um enorme problema para as muralhas, imagina enfrentar um macaco seis vezes maior. O Kong obviamente é um dos monstros que não sairia atacando Paradis sem nenhum motivo, já que ele é uma criatura pacífica por natureza. Porém, ele se torna extremamente agressivo quando é provocado de alguma forma. Então, caso ele fosse atacado pela tropa de exploração, um Kong tomado pela raiva não pensaria duas vezes para causar um belo de um estrago no outro lado dos muros. Para começar, como o gorila é tão ágil, ele nem precisaria destruir as muralhas para adentrar no distrito. Com um único salto, ele já estaria do outro lado. Sem contar que ele poderia fazer igual o Zeke e ficar arremessando rochas e destroços dentro das muralhas, porém os ataques seriam ainda mais devastadores do que os do bestial. Mais provavelmente, ele hesitaria assim que percebesse que lá existiam muitas pessoas inocentes e após eliminar alguns Titan Shifters e alguns soldados da tropa, ele abandonaria a batalha e voltaria para a floresta. Muto Prime Você acha que a rainha Muto era perigosa? Bom, no monstroverso, tudo sempre pode piorar. Quando um Muto consegue viver por tempo o suficiente, se alimentando de radiação e sobrevivendo a batalhas, ele também pode alcançar o estado evolutivo final da sua espécie, chamado de Muto Prime. As escamas nas suas costas são ainda maiores e mais marcantes do que as da rainha, mas sua maior característica são suas patas dianteiras. Elas são incrivelmente musculosas e são revestidas por uma camada amarela de exoesqueleto. Essas patas são fortes o bastante para gerar terremotos só dele batê-las no chão, sem contar que as suas garras, além de serem afiadas, são superaquecidas por conta do seu sangue, que é composto por lava. Seu grito também pode ser considerado uma arma, já que o parasita consegue gritar em uma frequência tão alta que pode estourar ossos humanos ou até mesmo as placas nas costas do Godzilla. De resto, o Muto Prime faz tudo o que um mútuo normalmente é capaz de fazer. Se alimenta de radiação e deposita os seus ovos em monstros radioativos. Sua altura é de incríveis 104 metros, o que já deixa a rainha comendo poeira. As placas que compõem o seu corpo são tão resistentes que deixariam o titã do Reiner morrendo de inveja e provavelmente nenhum armamento titã ou humano poderia perfurar aquela blindagem. Lanças do trovão, endurecimento de titã, canhões anti-titã. Se até o Godzilla tem dificuldade para perfurar aquela armadura, qual a chance dos eudianos contra isso? E como as suas patas podem gerar terremotos só de bater no chão, é provável que muitas casas e até parte das muralhas caíssem só por causa desses abalos sísmicos. Pois é, os eudianos só teriam que aceitar a derrota contra esse bisorão gigante. Scylla Scylla é uma espécie de cefalópode gigante, tendo enormes patas semelhantes a uma aranha, um corpo que parece um casco de caracol e uma cabeça cheia de tentáculos, que lembra o Cthulhu. Mesmo que Scylla não tenha muito destaque nos filmes, ela teve muito mais presença na comic Godzilla Dominion, onde ela até chegou a enfrentar o Godzilla. Dentre as habilidades desse monstro, descobrimos que as partes pontiagudas das suas patas são afiadas e fortes o suficiente para rasgar edifícios e até atravessar o corpo do Godzilla com facilidade. Os tentáculos na sua cabeça também podem se estender e são usados principalmente para imobilizar os movimentos do inimigo. O próprio Godzilla sofreu para se livrar dessa tática. E devido à armadura que cobre o seu corpo e pernas, Scylla é durável o suficiente para resistir a mísseis e ataques de outros monstros com quase nenhum dano. Depois de se alimentar da carne de algum monstro, Scylla também pode gerar bactérias extremamente mortais que ela pode usar para transmiti-las através da água. Na sua altura máxima, a Scylla também atinge os 104 metros. Com suas enormes e poderosas patas, o monstro conseguiria ultrapassar as muralhas brincando. Sem contar que os seus ataques teriam força o suficiente para rasgar as muralhas como se fossem feitas de papel. Mas talvez o povo das muralhas sofresse muito mais com as bactérias geradas pelo monstro do que com a destruição que ele ia causar com suas patas. Scylla poderia gerar as bactérias necessárias depois de comer alguns titãs puros, o que daria munição de sobra para ela usar sua arma mortal. E com toda a água da ilha agora contaminada, muitos eudianos morreriam só de entrar em contato com as bactérias. E os remanescentes seriam forçados a se aventurarem fora das muralhas e encontrarem seu fim com os titãs. Birimoth Esse monstro é bastante amado pelos fãs brasileiros do Monstroverso, já que o Birimoth é um monstro brasileiro. Ele despertou no Rio de Janeiro e parece mais com uma enorme preguiça, com presas que lembram um mamute. Ele também é bastante dócil e considerado um protetor, só atacando quando se sente ameaçado. Suas principais armas são suas enormes presas e as garras afiadas de seus membros dianteiros. Com isso, ele pode atacar com suas garras como se fosse um urso, ou pode realizar em vestidas com suas presas como se fosse um elefante. Apesar do seu corpo ser revestido de pelos, ele tem uma enorme resistência ao fogo, e mesmo que sofra um ataque de mísseis, seu corpo quase não é afetado pelas altas temperaturas. Mas o monstro brasileiro prefere só viver a sua vida pacificamente. A monarca já o descreveu como um dos monstros mais pacíficos e resistentes, portanto, ele não é do tipo que quer entrar numa luta. Ele também é um verdadeiro reflorestador, já que graças à radiação benéfica do seu corpo e até das suas próprias fezes, florestas inteiras podem ser criadas só por causa da presença do Birimoth. O mamutão consegue chegar aos 108 metros de altura, e apesar de grande, é provável que ele também não oferecesse nenhuma ameaça para as muralhas. Mas se ameaçado, ele poderia muito bem causar um estrago equivalente ao do Matuzela com suas presas. Porém, só dele andar pelos arredores do lado de fora das muralhas, Birimoth poderia criar inúmeras árvores e uma vegetação densa, o que facilitaria a vida da tropa de exploração para usar os seus DMTs do lado de fora, sem se preocuparem de estar em campo aberto contra os titãs. E mesmo que ele destruísse algumas partes das muralhas, várias árvores poderiam nascer ali mesmo, tampando esses mesmos buracos. Isso poderia até gerar uma barreira natural que ainda seguraria os titãs do lado de fora. E o mesmo aconteceria com a destruição causada dentro dos muros. Shiganshina passaria de uma cidade com aparência alemã para uma verdadeira floresta amazônica. Amuluki Amuluki é um monstro quadrúpede de aparência demoníaca, que é até difícil descrever. Mas ele basicamente tem um corpo semelhante a um dragão ocidental, composto principalmente por uma espécie de vegetação, tendo árvores saindo de suas costas. Ele é outro gigante que só apareceu por completo em uma comic, que no caso, foi a Godzilla Dominion. Ele é um dos monstros mais agressivos do monstroverso, que está disposto a matar os outros para reivindicar territórios e recursos. No entanto, ele teme e respeita o Godzilla. Amuluki se mostrou poderoso o suficiente para quebrar uma das presas do Behemoth com um único golpe de suas garras. Mas apesar da aparência e força, o mais assustador sobre Amuluki é o seu corpo. Ele não é nada mais, nada menos, do que uma cabeça e uma espinha dorsal. Todo o seu corpo é formado por plantas que ele reúne com telecinese e com os nervos da sua espinha. Por isso, mesmo que alguém acerte um golpe certeiro no corpo do monstro, ele não vai sofrer dano algum. A única maneira de vencê-lo é desferindo dano em sua cabeça. Amuluki ainda pode manipular a vida vegetal e esticar os seus braços várias vezes o seu comprimento original por meio de sua poderosa telecinese, dando a ele um maior alcance de ataque. Quando Amuluki surgiu, ele reuniu plantas o suficiente para atingir aproximadamente 110 metros de altura, mas é provável que ele pudesse ficar ainda maior do que isso, se reunisse ainda mais vegetação. Devido a sua natureza violenta e hostil, Amuluki não precisaria de muito para realizar um ataque em Paradis. Por ser tão agressivo e territorial, pode ser que ele invadisse as muralhas apenas para acabar com os Titan Shifters ali presentes e conquistar aquele território para ele mesmo. Na verdade, ele nem precisaria sequer entrar nas muralhas para isso. Ele poderia simplesmente realizar movimentos à distância, esticando seu corpo e realizando ataques com suas imensas garras. Porém, como ele depende muito do ambiente para gerar o seu próprio corpo, pode ser que os Eldianos tenham uma chance contra ele, caso usassem todo o estoque de pólvora e outros explosivos que tivessem. Talvez o próprio calor do colossal do Armin pudesse queimar bastante coisa do corpo do monstro, mas será que eles conseguiriam queimar o Amuluki antes que ele destruísse um distrito inteiro? Godzilla 2021 O monstro mais famoso do Monstroverso, e também considerado o mais forte de todos eles, sendo considerado o Predador Alpha. Esse é o Godzilla de 2021. A monarca define o Lagartão como um salvador, mas parece que ele só se importa em manter o equilíbrio natural do planeta e manter o seu posto como Alpha. Godzilla possui durabilidade e fator de cura em um nível tão insano que é praticamente impossível de mensurar, o que dá a ele uma das maiores resistências do Monstroverso. Mesmo que ele seja atingido por uma bomba termonuclear, ele não sofre danos. Pelo contrário, Godzilla fica ainda mais forte, já que energia nuclear circula pelo seu corpo e é responsável pelos seus ataques mais poderosos e marcantes. Seu ataque mais conhecido é seu disparo atômico, em que depois dele reunir energia o suficiente, Godzilla libera o seu icônico disparo pela boca, e a força desse disparo é poderosa o bastante pra abrir um buraco na superfície da Terra e atingir a Terra Oca. Fora sua vaforada atômica, Godzilla ainda tem outro arsenal de habilidades. Além de possuir armamentos naturais, como sua enorme cauda e suas garras e dentes afiados, ele mostrou ter uma capacidade de simbiose com a Mothra. O que lhe permitiu evoluir ainda mais sua capacidade de armazenar energia nuclear, que combinado com a grande quantidade que ele absorveu de uma bomba, fez com que o seu corpo gerasse um calor extremo, e ele passou a ter controle sobre a geração de pulsos termonucleares do seu corpo. O calor que ele emitia era tão forte que até derretiu os prédios e estruturas ao redor, só do gigante estar perto, e foi o suficiente pra desintegrar quase por completo o corpo do monstro Ghidorah. E por último, por ser o rei dos monstros, Godzilla tem a capacidade de comandar todos os gigantes do mundo, e todos eles seguem qualquer ordem do seu rei, sem questionar. Agora, quanto à sua altura? O lagartão já teve vários tamanhos diferentes em suas diferentes versões e aparições, mas na sua versão de 2021, onde ele enfrentou o King Kong, ele tinha 120 metros de altura. Daí não tem nem como pensar numa forma do povo oldiano se defender. Nem mesmo o King Kong ou o planeta Terra, com toda a tecnologia da monarca, conseguiu segurar o rei dos monstros. Quais as chances que um povo tão atrasado como os eudianos teriam contra o monstro mais famoso do cinema? Só o seu disparo atômico poderia atingir até mesmo o povo subterrâneo das muralhas, ou seja, não tem nenhuma chance deles escaparem do Godzilla. Os titãs do estrondo até poderiam dar uma canseira nele, mas eles seriam todos derretidos em segundos com os ataques do lagartão. Ou seja, F nos comentários, pelo povo das muralhas. Mecha Godzilla Um kaiju de carne e osso já é um problema? Agora imagina um desses totalmente mecanizado. Esse é o Mecha Godzilla, que apareceu no filme Godzilla vs Kong. Ele é uma versão robótica do Godzilla, construída pela corporação Apex Cibernetics, como uma arma anti-titã, projetada para se tornar o predador supremo e superar todos os monstros, principalmente o próprio Godzilla. Inicialmente, um Mecha Godzilla era apenas uma máquina irracional que estava completamente sob o controle de um membro da Apex. Porém, eles cometeram o terrível erro de usar o crânio telepático do falecido Ghidorah como um componente-chave do sistema de controle remoto do robô. Isso permitiu que a consciência persistente e maligna de Ghidorah assumisse o controle total sobre o Mecha, fazendo com que o robôzão fosse capaz de pensar e se mover sem qualquer conexão com o piloto humano. Ao mesmo tempo, o Mecha Godzilla passou a assumir uma personalidade incrivelmente violenta, destrutiva e assassina, muito parecida com o comportamento do dragão de três cabeças. Assim como a sua aparência baseada no Godzilla, as habilidades desse Mecha também são inspiradas no lagartão. Mecha Godzilla possui mandíbula e garras mecânicas equipadas com serras e outras funções, que são projetadas com a única finalidade de dilacerar a carne de qualquer monstro. Sua cauda também é um grande problema, já que ela está equipada com uma broca mortal que vai perfurar o que quer que seja que ela atinja. Ele também possui lançadores de mísseis equipados em seu corpo e propulsores a jato que servem principalmente para impulsionar os seus ataques. O Mecha ainda é capaz de carregar plasma em suas mãos e pés, que o permite realizar golpes ainda mais devastadores em seus inimigos. O seu ataque mais poderoso, sem dúvida, é o seu Grito de Próton, em que ele libera um feixe de energia vermelha da sua boca, semelhante ao icônico ataque do Godzilla. Esse golpe é capaz de explodir instantaneamente edifícios inteiros e até mesmo bater de frente com a respiração atômica do Godzilla. Além disso, por ser feito de metal, ele se torna capaz de suportar diversos golpes de outros monstros quase sem sofrer nenhum dano. E assim como o monstro que o inspirou, ele possui aproximadamente 120 metros de altura. E se fosse ele que se deparasse com as muralhas de Paradis, a coisa realmente ficaria feia para os Eldianos. Ele poderia invadir e atacar as muralhas das mais variadas formas possíveis. Ele poderia realizar ataques à distância com seus mísseis, voar por cima dela com seus propulsores e fazer uma aterrissagem destrutiva, disparar o seu ataque de prótons de uma longa distância e por aí vai. Ah, e ele também poderia combinar vários desses ataques em combos com uma capacidade destrutiva nunca vista antes. Ou ele poderia simplesmente caminhar pela ilha como quem não quer nada, que mesmo assim o estrago seria um dos maiores. Tudo isso fica ainda pior quando o monstro é um robô que não sente dor e que tem uma mentalidade violenta e assassina. E se até o Godzilla e o Kong lutando juntos tiveram trabalho, acho que nem o estrondo conseguiria fazer alguma coisa contra o robôzão. Além do mais, ele foi construído para ser o monstro acima de todos os outros. Shinomura Shinomura são enormes monstros alados, parecendo a fusão de um dragão com um escorpião. Ele possui múltiplos olhos, asas enormes e um rabo com um ferrão na ponta. Assim como os mútuos, Shinomura são uma espécie parasita, mas a grande diferença é que os corpos dos Shinomuras são formados pela fusão de milhões de organismos vivos, que na verdade são células gigantescas que dão origem a uma única entidade. Quando esses organismos menores se unem, eles adquirem uma mente coletiva e geram uma criatura voadora, cujo poder de voo é tão poderoso que já foi capaz até de levantar o Godzilla acima do chão. Shinomuras também se alimentam de radiação, e caso se alimentem o bastante, seu corpo se altera, ficando maior e muito mais forte. Mesmo que esse monstro sofra dano, isso não significa muita coisa, já que enquanto houver radiação, uma única célula pode se regenerar em um Shinomura completo. E devido a sua estrutura composta, ele também pode moldar a sua forma combinada da maneira que quiser, permitindo que ele forme apêndices extras como gavinhas afiadas e até assuma formas menores. Como o tamanho desse monstro pode variar bastante, ele não tem uma altura específica ou envergadura exata, mas se fosse para estimar, a maior extensão que o seu corpo atingiu foi por volta dos 150 metros, e a sua envergadura por volta dos 140 metros. E claro, ele pode voar, e como seu corpo já supera várias vezes a altura da motra ou do rodã, esse monstro voador seria um verdadeiro perigo para as muralhas. O estrago causado por suas investidas sobre a ilha seriam ainda mais devastadores. Os ventos gerados por suas asas e os ataques causados por sua cauda teriam proporções gigantescas, e seriam o suficiente para dizimar inúmeras cidades sem nenhum esforço. E como Shinomura pode desfazer e refazer o seu corpo livremente, isso seria só mais um problema, já que nenhum tipo de ataque poderia sequer feri-lo. Esse único monstro poderia até gerar um enxame de pequenos monstros, que atacariam diferentes locais ao mesmo tempo. Acho que aqui nem o Titã Mata Mosca seria muito útil contra esse monstro, hein? Rei Ghidorah Também conhecido como Monstro Zero, o Rei Ghidorah foi o adversário mais formidável do Godzilla no cinema até hoje. Ele é praticamente um dragão maligno de três cabeças, e seu comportamento é o mais agressivo de todos os monstros no Monstroverso. Porém, ele tem uma grande diferença se comparado a todos os outros monstros. Ghidorah é um extraterrestre. Assim que ele foi descongelado pelos ecoterroristas, Ghidorah foi capaz de despertar de uma só vez todos os monstros que estavam hibernando no planeta, causando um pânico global. Seus poderes envolvem gerar e manipular a eletricidade do seu corpo. Os disparos que ele faz das suas bocas são o suficiente para nocautear qualquer monstro, e se quiser, ele pode absorver energia e causar uma enorme explosão de raios pelo seu corpo todo, o que pode deixar uma cidade inteira em apagão ou nocautear vários monstros de uma vez. Ele também pode gerar enormes tempestades só de voar pelos oceanos, e todas essas tempestades têm capacidade de trazer furacões ou até ondas gigantes para o continente. Graças ao seu enorme tamanho, Ghidorah também mostrou ter força o suficiente para agarrar e levantar Godzilla a centenas de metros acima do chão e soltá-lo lá de cima. Tudo isso parece ser mais do que o suficiente para tornar Ghidorah assustador, mas a sua regeneração é o verdadeiro motivo para você ter medo desse monstro. Mesmo que uma das suas cabeças seja destruída, uma nova pode ser gerada em questão de segundos, e isso vale para qualquer ferimento no seu corpo. E assim como Godzilla, o dragão não pode ser morto por uma simples bomba, já sobrevivendo até mesmo a uma bomba de oxigênio líquido. No fim, o monstro zero só pode ser derrotado após a simbiose da Mothra com Godzilla. Agora, quanto à altura do falso rei, Ghidorah tem seus 159 metros de altura, mas a extensão das suas asas são um verdadeiro terror, tendo por volta de 450 metros de envergadura. Se ele atacasse as muralhas, o povo de lá poderia ficar tranquilo com uma coisa, como eles não têm eletricidade, o dragão não teria mais energia para se fortalecer. Mas é só isso mesmo. De resto, eles só poderiam rezar a Ymir Fritz e nada mais. Além do mais, por ser um monstro totalmente do mal, que ataca humanos por pura malícia, ele só sairia de Paradis quando não restasse nenhuma alma viva, para contar a história. Somente ataques termonucleares mostraram ter algum efeito no monstro zero. E como nunca vimos nada de nuclear no universo de Attack on Titan até hoje, não só Paradis, como Marley e o mundo inteiro, estariam em perigo caso esse monstro decidisse atacar outros lugares. E acredite, ele iria. Nem mesmo o estrondo poderia parar esse dragão encapetado. Ele apenas usaria os colossais e o titã do Eren como um passatempo para ele. Nakika Nakika, também chamado de Kraken, é um monstro gigante semelhante a uma lula, que possui tentáculos com suas pontas em forma de flechas e uma espécie de concha, protegendo seu enorme cérebro. Ele é um dos titãs mais inteligentes do monstroverso, tendo um nível de inteligência o suficiente para compreender e interagir em situações complexas. Nakika se mostrou ser um monstro mais pacífico, que prefere viver a sua vida de forma isolada e sem causar mal às outras criaturas. Ele também só apareceu nas comics e, pelo que parece, ele é o melhor monstro no quesito camuflagem. Apesar de ser gigantesco, Nakika pode mudar a sua aparência para se mesclar com o ambiente aquático, sendo praticamente impossível encontrá-lo a olho nu. Além do mais, Nakika pode emitir sons que são imperceptíveis aos humanos, mas que podem interferir na detecção dos sonares de submarinos, o que também esconde a presença do monstro. E de quebra, ele também pode se fingir de morto, disfarçando a sua assinatura de radiação. O monstro-polvo também possui uma regeneração incrivelmente desenvolvida, podendo regenerar qualquer parte do seu corpo, além de ter diversos corações, que permite que ele sobreviva a ferimentos fatais. Em combate, Nakika usa os seus poderosos tentáculos, que são fortes o suficiente para quebrar estruturas à prova de balas com facilidade, além de serem capazes de arrastar para baixo todo um posto avançado da monarca. Que bom que o monstro é bem pacífico, porque o seu tamanho é de intimidar qualquer um. 213 metros de comprimento. Para a sorte dos Eldianos, seria muito difícil para o Nakika chegar vivo até as muralhas, já que o litoral fica tão longe delas, e como ele é tão de boas, Nakika não ofereceria nenhum perigo às muralhas. Porém, caso ele seja ordenado a causar o caos pelo monstro alfa, Nakika pode virar uma máquina de destruição imparável. Caso ele de alguma forma consiga chegar até as muralhas, elas não seriam nenhum obstáculo para ele, e ele poderia usar os rios e lagos ali dentro, para se hidratar, e conseguir causar a destruição em uma área ainda mais ampla. Mesmo que Nakika sofresse algum dano, a sua super regeneração, poderia repor qualquer parte do seu corpo em instantes, por mais destruída que essa parte estivesse. Então, vamos esperar que o nosso amigo Kraken fique bem de boas lá no fundo do mar. Warbat. Uma cobra no monstroverso já parece algo bem sinistro. Agora imagina uma cobra com asas. É exatamente isso que um Warbat é. Eles são considerados um dos predadores mais tenebrosos da Terra Oca, e sua personalidade é tão destrutiva quanto a do Rodan e do Amuluki. Seus dentes são capazes de devorar um jato da monarca em uma única bocada, mas os dentes de um Warbat fazem mais do que só morder. É dito que os dentes do monstro podem injetar até 37 mil litros de veneno na sua presa de uma única vez, e pelo que parece, ele também pode expelir esse veneno das garras nas suas asas. Além do veneno, os Warbats também se garantem na força. Um desses monstros já foi capaz de estrangular e conter o King Kong, e se não fosse pela intervenção dos humanos naquela hora, talvez o gorila tivesse morrido sufocado. Eles também parecem ter uma resistência considerável, sendo o suficiente para suportar vários ataques do King Kong, e até mesmo aguentar o impacto de mísseis disparados contra eles, sofrendo apenas um desconforto. O comprimento total do Warbat chega a aproximadamente 290 metros, e sua envergadura possui por volta dos 213 metros de extensão. Agora, imagina ver uma serpente gigante voadora dessas por aí? Ou melhor, imagina um Warbat voando por cima das muralhas? Já imaginamos o que pode acontecer com vários outros monstros alados até agora, mas quanto maior o monstro, maior o rastro de destruição que ele vai deixar por onde passa. E como os Warbats também possuem o hábito de caçar em bando, Paradis poderia ser aterrorizada por vários desses monstros, que realizariam ataques coordenados em vários pontos. Sem contar que os Warbats são predadores altamente agressivos, sendo um dos monstros voadores mais perigosos do monstroverso, o que deixaria a situação ainda mais desesperadora para os eudianos. Tiamat E pra finalizar, vamos agora pra um dos maiores monstros de todo o monstroverso, o Tiamat. Ele é uma criatura serpentina semelhante a um dragão oriental, porém com algumas características aquáticas, como suas enormes barbatanas. Se não fosse pelo Godzilla, Tiamat poderia ser o verdadeiro monstro alfa dos mares, já que as suas habilidades na água superam até mesmo as do rei dos monstros. Tiamat é uma criatura extremamente territorial, que ataca qualquer monstro que adentre o seu território, porém, ela reconhece que é superada pelo Godzilla, e até já se mostrou submissa a ele. Além de fazer tudo o que uma serpente marinha pode fazer, como se mover em alta velocidade, e agarrar e estrangular os seus oponentes, Tiamat pode ir muito além com suas outras habilidades. Ela pode manipular a água com uma precisão incrível, podendo gerar enormes turbilhões, que engolem seus inimigos e trombas d'águas enormes, e são capazes de arrastar para o oceano, até mesmo inimigos aéreos. As escamas do seu corpo também são extremamente afiadas. Caso ela consiga estrangular uma presa, é provável que a vítima morra, não asfixiada, mas com o sangramento causado pelas escamas. O próprio Godzilla teve o seu corpo perfurado por essas escamas, e olha que nem mesmo mísseis ou uma bomba nuclear conseguiram causar feridas no lagartão. E pra finalizar, parece que Tiamat pode expelir um vapor tóxico da sua boca, mas tudo o que é capaz de fazer é cegar os seus inimigos temporariamente. Enfim, todo o corpo da enguia chega a incríveis 335 metros de comprimento, e diferente do Nakika, é dito que o Tiamat consegue sobreviver até mesmo fora da água por tempo indeterminado. Ou seja, não importa se as muralhas estão longe do litoral, pra um monstro dessas dimensões chegar até lá se rastejando como uma serpente, seria questão de minutos. Por ser um dos maiores monstros do monstroverso, o nível de destruição seria avassalador. Pode ter certeza que não sobraria nenhuma muralha de pé, e todas as casas e construções seriam completamente reduzidas a nada. Enquanto Tiamat não eliminasse a última forma de vida naquela ilha, ele não iria parar, pois somente ele reina em seu território. Então, mesmo contra monstros aquáticos, o povo das muralhas não estaria muito a salvo não. E então, o que acharam do nosso primeiro vídeo sobre o monstroverso? Como o quadro de gigantes comparados à muralha costuma fazer bastante sucesso aqui no Ultra Nerd, já até passou da hora de envolver esses monstros famosos do cinema nessa playlist, não acham? Mas claro, esse pode ser o início dos nossos vídeos sobre os monstros da Legendary aqui no canal. Por isso, se você gostou de ver o Godzilla, Ghidorah e companhia por aqui, é só falar pra gente aqui nos comentários se você quer ver mais do monstroverso aqui no canal. Mas diz aí, o que vocês sentiram quando viram o monstroverso de frente com a muralha Maria? Teve algum monstro que apareceu aqui e você não conhecia? Então comenta aqui embaixo pra gente saber e bora interagir. Só não esquece de deixar o ultralike monstruoso caso não tenha deixado e ainda se inscrever no canal, beleza? Mas agora sim, Ultra Nerds, a gente se despede por aqui. Até o próximo vídeo, valeu!